Fala minha galera, top! A calcinha preta já está viajando Se preparando para viajar Para Alagoas Hoje tem pariconhas, beleza gente? Já sabe né? Cobertura total aqui do canal Tem meu Oliver aqui Dando aquele bom dia Tem também Roberto Djal, sempre viajando Com o Daniel, então galera Se inscreva no canal, comenta, deixa aquele like Se bom Tchau Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Não? Então agradeça Porque cada segundo De vida É uma dádiva Permitida pelo Senhor Jesus E É uma graça Então Vamos agradecer, obrigado Senhor Jesus Pelo dia de hoje Que o dia de hoje seja um dia perfeito Maravilhoso, melhor do que o de ontem E que A cada dia Eu me torne uma pessoa melhor Né? Proteja a mim, a minha família Os meus amigos e a todo mundo Que tenhamos mais compaixão Um dos outros Que tenhamos paz Né? Que é o que a gente precisa Pra que tanta arrogância? Pra que tanta vaidade? A gente morre e não leva nada Essa é a dica de hoje Agradeça Gratidão Bom dia Uma boa quinta-feira Que Deus nos abençoe Nos guarde Nos proteja Viajando E Deus nos comando Hoje dia do TBT Vamos postar umas fotos minhas Aí pra vocês Bom dia Uma boa quinta-feira Que Deus nos abençoe Nos guarde Nos proteja Viajando E Deus nos comando Hoje dia do TBT Vamos postar umas fotos minhas Aí pra vocês Tchau 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 Tchau